Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da TVSB Notícias. A partir de agora, vem comigo, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Você se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal da TVSB Notícias. Clique no gostei, aí no joinha e também no sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos postados aqui no canal da TVSB Notícias. Vamos lá, você participando aqui junto com a gente, tem o nosso WhatsApp, a gente coloca aqui já na tela. Anote aí, ó. Opa, você, claro, junto com a gente interagindo aqui com a nossa redação, com a nossa central de jornalismo. A gente começa com os destaques aqui dos principais jornais da nossa região, as principais manchetes de hoje. Vamos começar pelo Diário de Santa Bárbara, pessoal. Vamos lá. Represas do município estão com 90% de capacidade. Está aqui a principal manchete. Hoje vou levantar, ó, isso aqui, ó, o Jornal Diário de Santa Bárbara do Oeste. Tem também aqui o O Liberal de hoje. Diocese abre investigação interna para apurar denúncias contra Padre Leandro. O Liberal de americano, a gente também mostra aqui para você, nesta quarta-feira, é o Jornal da TVSB Notícias. Vamos lá. Três luminárias foram furtadas nos últimos dias ali na Estação Tívoli, no corredor metropolitano noroeste. Trecho aqui, barbarense. Fé ali na altura da Avenida Laura Santos Machado. Veja só a ousadia dos criminosos. Bairro Terra de Santa Bárbara. Junto com outros detalhes, inclusive, né, ali da obra do corredor, que estão em fase de finalização. Os criminosos levaram as luminárias. Veja aí, ó, ficou completamente sem. A gente mostra o que aconteceu e a Guarda Civil, a Polícia Militar, né, que o Departamento de Segurança aqui de Santa Bárbara do Oeste possa fazer uma ronda mais ostensiva nesta localidade ali da Avenida Laura Santos Machado. Olha, pode faltar hoje água em Santa Bárbara do Oeste, principalmente ali na Zona Leste aqui de Santa Bárbara. Uma adutora se rompeu ontem na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. O DAI, Departamento de Agroestrutos de Santa Bárbara do Oeste, confirmou que o serviço de reparo do vazamento já começou desde as 8 horas da manhã de hoje. A previsão é que o serviço de manutenção dure cerca de 10 horas. Então, atenção, Zona Leste aqui de Santa Bárbara do Oeste, alguns bairros aí, ali a partir do 31 de março até o Parque Zabane, água pode faltar hoje. Então, vamos economizar, tá certo, pessoal? E veja só o estado dessa árvore. É uma árvore de porte ali na Rua Argemiro Camargo Pedroso, nos bairros Inocope e Santa Rita. Está bem inclinada, veja aí, ó, e ameaça cair sobre as casas. Os moradores estão preocupados e pedem atenção do setor competente da Prefeitura para que providencie a substituição desta árvore. A preocupação maior deles também é com o risco de cair sobre pessoas que passam pela calçada quando estão fazendo caminhada. A reivindicação para a substituição já foi feita à Prefeitura, mas até agora os moradores não foram atendidos. A gente falou ali do bairro Inocope, do Jardim Santa Rita, dessa árvore que gera preocupação para os moradores, mas preocupação é essa também, ó. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ali no Santa Rita, prédio abandonado há anos. E parece que tem aí uma novidade. É o que você vai conferir aqui nessa reportagem. Eu fui até lá! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As pessoas desconhecidas que acabam entrando e fazendo coisas ilícitas nesta localidade. Então, esperamos que agora a gente volte realmente lá nesta unidade, só que para mostrar de um outro jeito. Inaugurada. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira e temos um encontro marcado amanhã. Olha aí, um forte abraço para você. Tem outras notícias e informações, você acompanha através do portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Sobre outros fatos, você pode participar aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp. Continue mandando fotos e imagens aqui para a nossa redação. Tchau! Tchau!